Gente, ó, o vídeo rapidinho, vou mostrar aqui na tela do meu computador os resultados do nosso cliente, né, produtor Marcos, um grande abraço Marcos, né, ele que tá tendo já aí resultados, abaixando o custo, né, na ração usando a moringa pra vacas de leite, inclusive ele mesmo comentou aqui que vai em breve trazer mais resultados aí agora na teta do animal, né, como diz ele. Mas eu já vou mostrar pra vocês aí o depoimento dele aqui na tela do meu computador, no grupo nosso, né, de consultoria, porque é o que eu falo, né, não é apenas vender um produto, é ajudar, é tá junto, é passar as informações e aí no final o produtor avalia de acordo com a sua realidade e toma a decisão final. Então a gente tá aqui como um piloto, né, direcionando vocês, levando vocês aí pra andar e trazer as informações pra vocês, aplicar nas áreas de vocês, nos rebanhos de vocês, pra vocês serem assertivos, tá? Muitos produtores aí, graças a Deus, estão colhendo os resultados e a gente tem aí um outro momento, vou trazer aqui, infelizmente, a realidade de um produtor que já perdeu dinheiro, principalmente por conta, primeiro, semente ruim, segundo, não deram nenhum tipo de consultoria pra ele, não ajudaram ele, então eu vou mostrar isso num outro vídeo, mas o vídeo de hoje é resultado. Vou mostrar aqui agora na tela do meu computador, vem comigo. Vou abrir aqui, ó, o vídeo dele. Muito boa tarde a todos, estamos aqui fazendo, servindo, servindo aos animais, moringa com capiaçu, in natura, tudo fresco, mais ou menos aí 30% de moringa, 70% de capiaçu, excelente, aceitação ótima. Olha aí, será que elas gostam? Não, mas como é que elas comem? Vacada comendo é uma maravilha, tá? Pra quem duvida que vaca não come moringa, olha aí, é uma maravilha. Excelente, boa aceitação. Agora vamos avaliar o resultado nas tetas, vamos ver aqui qual é a metade de produção de lente. Pronto, agora vamos lá. E não para por aí, o Marcos, né, mandou uma foto aqui pra gente, olha que lindo que tá o rebanho, comendo aí a moringa, né, e ele compartilhou aqui o seguinte. Eu perguntei pra ele, hoje a média de litros por animal está em quanto? E qual era a dieta antes da moringa? E ele trouxe aqui o depoimento dele. Hoje a média do meu rebanho é 17,6%. A dieta era capiaçu in natura, ração 22% de proteína bruta. Hoje eu uso capiaçu mais a moringa e ração 18%. Com a introdução da moringa, olha aqui, houve um aumento na média do meu rebanho em torno de 20% e redução no custo de produção em ração de usar uma fórmula com menos proteína. Nos próximos meses vamos fazer outros testes onde pretendo usar capiaçu, moringa e DGG e milho. Olha que bacana. E aqui, ó, ele continua. 20 dias. Vaca de leite, os resultados são rápidos porque a produção de leite está diretamente ligada à dieta. Olha que bacana. E olha aqui os produtores comentando, né, seu Gilberto, outro cliente nosso lá de Minas Gerais. As minhas vacas subiu a produção quando se adaptou a comer a moringa, o silo ensacado com ração 24%. Hoje o consumo da ração caiu de 40 quilos dia para 25 quilos e a produção de leite manteve. Olha isso, gente. Já estou preparando um hectare para plantio de moringa. Gente, vocês sabem que a maior, a minha maior alegria, né, ou seja, eu já sou apaixonada pela moringa, isso aqui, todo mundo já sabe, mas não tem coisa melhor. Gente, não tem sensação mais, assim, sabe, inexplicável. Gente, vocês viram aí, ó, a ração dele de 40 quilos caiu para 25 quilos e a produção de leite permaneceu. Ou seja, existe um caminho, um processo para chegar nesses resultados? Sim, existe. E nós aqui, enquanto especialistas, eu vou falar enquanto produtores, esquece esse negócio de especialista. Nós aqui estamos trabalhando enquanto produtores, né, indo atrás para poder trazer esses resultados para vocês, porque nós queremos que você tenha esse resultado e mude a realidade do seu rebanho. e realmente viva na prática aquilo que a gente mostra aqui, que é o nosso objetivo. O produtor reduzir o custo o quê? Com a ração e poder aí continuar mantendo os resultados. Às vezes a gente está trazendo uma igual essa, eu mostrei para vocês agora. Uma realidade mostra, então, a sua é diferente, porém você já tem ideia mais ou menos do que você vai fazer. Outra coisa, quem precisar de análise bromatológica da moringa para levar para o seu veterinário, o zootecnista, para poder montar uma análise, montar uma dieta de acordo com a nossa análise, é só um exemplo, pode, gente, entre em contato comigo pelo WhatsApp, os meninos vão deixar aqui na descrição do vídeo, e vocês entrem em contato com a gente que a gente vai mandar para vocês. É claro que o meu resultado vai ser diferente do de vocês, né? Tem produtor que alcançou 20% de proteína, né? Então, assim, mas é só um exemplo para vocês montarem o projeto de vocês. Mas, basicamente, é isso, mais um resultado que eu quis trazer para vocês. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho desse produtor que comprou as sementes fora, não recebeu aí o auxílio, pontuou errado e perdeu dinheiro. E como é que a gente vai fazer agora para poder reverter essa situação? Então, acompanhe, ative o sininho, porque toda segunda e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se o sininho não está ativado, vocês acabam perdendo esses conteúdos. Então, ativa o sininho, porque o YouTube entende que o conteúdo é importante e ele vai notificar você assim que a gente colocar vídeo novo no canal. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.